boa tarde Fabinho a gente está dando continuidade no vídeo aí tu vai fazer o que agora? vou cultivar aqui um roçado para plantar milho e feijão é, pode se soltar, fica à vontade e soltar nós dois aqui, deus vamos mostrar as duas no vídeo, né? é, a gente já trabalha no cultivador como é o nome delas? carioca e patriota olha gente, carioca e patriota duas fêmeas, eu nunca tinha visto não aqui em solo lado não pode, pode ir vem, carioca vem vai, carioca gente, para ver esses vídeos se inscreva no canal de universo deixa o like e compartilhe vem vai 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 é porque são novinhas ainda, ele está preparando elas é só uma demonstração que ele está fazendo Fabinho, deixa eu perguntar um negócio a tu, mas no caso de quando elas tomam a cria, como é que faz? é né? aí quando parei passa dois meses sem trabalhar, porque ela pode forçar e pode estar mais tudo para fora é né? aí tem que ser poucos meses de almoço né? é vai uma vez e volta né? só uma demonstração aí ó toma aí ó ai daqui a um pedacinho, a gente vai mostrar as cabras dele mais algum animal dele, a gente vai mostrar com um ternáculo ali aí aí carioca aí 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 Fabinho agora eu achei uma coisa mais calma delas né? elas são mais calma do que os machos né? é mais calma de almoço do que os machos, o macho é mais folhado para almoço essa de cá essa de cá tem quantos? já tem um ano não não? tem um ano já já tem mais de um ano essa de cá né? é aí tu acha que com dois meses de almoço aí tu para de cultivar? é porque senão né? é para ajudar elas aí aí no caso você tiver dez vacas no curral não vai ser do todo não né? não para cultivar não mas isso não aqui tiver já livre já vai para o cultivador né? é é terminou já era então se elas adivinharem isso, Fabinho elas no começo do vento não tomam a cria, viu Fabinho? já não, tomam a cria logo em novembro né? aí para aí para aí agora nós vamos mostrar né? as tuas cabras né? é pois vamos lá ai 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 ó ele está dizendo gente, pode pegar na hora que quiser nos pés dela tudo e ela não faz nada aí no caso ela é bem mais calma mesmo, viu Fabinho? é pode pegar assim não dá coisa pode pegar nos pés levantar, alisar é tipo a vaca dando leite mansinho né? é se o macho chegar aqui toca aqui ele dá um coiso é difícil é difícil não fazer isso né? é que eu vejo os caras nos garrotes sabe? vão tirar é cirmarinho para não levar uma cabeçada é também a qualidade também né? é também vem né? nelora são mais agitados né? só que são mais fortes ô ô patriota patriota e carioca a Fabinho gosta de juntas, nesse dia tu vai falar juntas de carneiro hein? eu sempre tenho juntas, dando de menino que eu tenho juntas de que era Hugo e Bruno que ele era pequenininho tu lembra? lembro tu tem quantos anos Fabinho? 39 39 eu vim conhecer mais carros de boi e aprendi com o Hugo é? que Hugo será que a tradição dos meus tios? ele foi olhar para as melancias para fazer de boço lá eu lembro de trabalhar lá ele levou um carro de boi do avô dele, do seu mesmo aí eu já era curioso para aprender e eu fui aprender com ele é eu vejo que tu é paciente com os animais né? é tu não tem agonia não né? não tem agonia não, o negócio é ser paciente eu aprendi a lutar com como é que era que eu lutava e eu sempre gostei a mança como é que é Fabinho? eu aprendi com o Hugo, a mexer assim com os garrotes a mança já tinha um em um, mas eu não sabia lutar com dois eu sei o Hugo chegou lá com os boi do avô dele, de seu nisso eu aprendi e o Hugo já aprendeu com o veterano que era o avô né? é e ele e seu nisso também me ensinou também uma seta de junta de boi também era velho aguardado né? era ele não tinha idade para ele ser amigo né? ele era amigo de menino pequeno, grande né? é não tinha idade para ele não pode ser um menino que chegasse lá com oito anos ele dava atenção igual um homem de sessenta anos é aí comecei a trabalhar, aprendi aí já amancei o ano passado já amancei oito garrotas o ano passado? quantos garrotas? oito oito né? amancei dois de vital e um da rua e dois daqui da minha irmã aí tu não tem telefone decorado não né Fabinho? sim o seu papel para o vento não tirar? pode dizer é nove e meia zero oito quatro dois cinco oito quem quiser amancei a garrota para carroça para carro de boi para carro de boi pode falar no meu nome aí e ligar que é na hora é cultivador né Fabinho? perfeito você tem o que? quando as coisas melhoram mais eu vou ver se eu faço uma junta de bode e uma de carneiro é e tu sabia se tu vai fazer e deixar bem mansinho se tu rende num preço bom? sabia que os caras já pegam pronto? é porque tem cara que tem avô que é apaixonado pelos netos é aí já pega prontinho e compra eu vou pegar o carro desse meu aqui pra mim vai lá covinho bota uma carrocinha dentro e aí é falar um pouco alto para aqui é bom que não tem vento aí tu ela já vem com o bucheiro né? é isso é retirando né? é só quando elas estão trabalhando aí eu tenho uma palma aqui eu tenho uma palma ali eu tiro e boto mais um porque hoje tu está só fazendo uma demonstração não foi? foi para mostrar elas trabalhando né? é pois é a fêmea eu achei mais calma mesmo e essa daqui ela vai botar um corpão danado aí você botar para cultivar não vai? vai ela tem mais pescoço essa dali é misticia de holandês aí é só para completar a pareia né? é só fazer a pareia dela mas tu arrumar outra do mesmo tamanho dela né? fazer outra do mesmo tamanho eu vou vender essa eu compro aquela dali vai ficar uma vaca de leite é é ela escapa mais né? é é esmochiara aquela dali foi não foi? já comprei esmochiara tu comprou por quanto ainda na época essa bezerra? faltava R$124,00 ela né? é então faz pouco tempo tu comprou né? faz pouco tempo comprei a mané do boi ö é é porque geralmente os animais as pessoas de fora elas é estranhas mesmo pode ser cachorro, gato, o que for né é mesmo gente para ver esse vídeo se inscreva no canal Dinho Universo deixa o like e compartilhe nós vamos mostrar aqui os bodes né Fabinho é